A Prefeitura de Catanduva decretou situação de emergência no serviço de transporte coletivo no fim de semana. É que o contrato com a empresa que cuidava do sistema não foi renovado. E a partir de hoje, a Prefeitura começa a implantar uma rede de transporte com veículos próprios. Melissa Alcântara está na cidade, lá no terminal e conversa com a gente ao vivo. Melissa, me fala uma coisa, por quanto tempo vai funcionar esse serviço? Já sabe aí como é que vai ser, como é que foi a reação das pessoas? Bom dia. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, esse sistema alternativo, improvisado, que a Prefeitura encontrou para oferecer o serviço para a população deve continuar pelo menos até o final de semana. Tempo aí deles realizarem uma licitação em caráter emergencial para oferecer por mais um tempo, e também de maneira não definitiva, o serviço de transporte público para a população de Catanduva. e só depois uma licitação em caráter definitivo vai ser feita para normalizar tudo por aqui. E hoje o movimento foi bastante atípico, viu? Eu vou pedir até para o Silvinho mostrar como está aqui agora. Parece que pelo que eu conversei com as pessoas, eles se programaram, já esperavam, não sabia se teria ou se não teria o serviço. Então, muita gente procurou outras formas de ir para o trabalho, de comparecer aos seus compromissos, procuraram aí mototáxi, carona, ajuda e não vieram até o terminal. Por isso, hoje foi bastante tranquila, poucas pessoas mesmo por aqui. E a gente convidou o secretário de Trânsito e Transportes para dar uma esclarecida para a gente em como é que está essa situação mesmo. O que a Prefeitura fala, não é secretário, é que o transporte não vai ser cancelado. A população vai continuar tendo o serviço à disposição, é isso? O nosso esforço foi todo em garantir à população o mínimo de transporte durante todos os dias. Até que a gente consiga, no emergencial, contratar uma empresa que fique ao menos três meses e até seis meses, quando vai correr o edital definitivo para uma contratação de dez anos. Então, é esse o nosso esforço de conciliar todos esses esforços que a gente está fazendo. E agora, pela manhã, a gente conversou com algumas pessoas, alguns reclamaram de desinformação, outros disseram que o ônibus não passou no ponto que eles estavam. O que está acontecendo? Como é que esse serviço está sendo prestado? Esse ajuste, ao ser assumido, tem realmente, às vezes, alguma diferença de horário, não programado, exatamente como funcionava a pleno. Mas esses ajustes vão sendo resolvidos durante a semana, a partir da manhã a gente vai estar numa condição melhor. A gente até pede para as pessoas que puderem ter um transporte alternativo, use esse transporte até a definição do contrato emergencial, que aí vai restabelecer todos os horários, itinerários e tudo mais. E que, nesse momento, a gente está realmente numa transição, que tenha mais paciência, que a gente pode realmente fazer o possível para atender bem a população. E essa saída de usar, a frota municipal, a gente está vendo aqui, os ônibus do transporte escolar sendo utilizados. Ela é legal, essa saída? É, justamente a gente buscou todo o respaldo legal. Esses são ônibus do patrimônio da Prefeitura, não são ônibus conveniados, eles não têm o impacto da restrição. Então, eles estão dentro da normalidade e a gente está documentando tudo isso, porque a gente está fazendo um processo totalmente legalizado. Tá certo, então, secretário. Obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Tá aí, Casagrande, que a população tem um pouquinho mais de paciência nesse período de adaptação. Voltamos com você. Eu quero fazer uma pergunta para o secretário, Melissa. Não sei se você me escuta, se puder encaminhe para ele. O detalhe é o seguinte, a gente está acompanhando essa novela do transporte público, não é de hoje, e agora eles vêm e falam que estão se adaptando, que pedem paciência nesse período de transição. Onde foi que a Prefeitura errou, que não conseguiu evitar que chegasse a esse ponto? Que não conseguiu que outras empresas prestassem um serviço emergencial, seja a Jundiá ou outras que estão operando aqui no Estado de São Paulo? Pergunta para ele, por favor. Pois não. O secretário, o Casagrande do estúdio está perguntando o seguinte, por que chegou a esse ponto de interromper o serviço? Por que não teve uma previsão de que o contrato estaria terminando? E precisou agora a população passar por isso? Muito bem essa colocação, porque a gente tinha um edital lançado, onde dia 7 de novembro iriam ser abertos os contratos, as propostas para contrato definitivo em 10 anos, que seria realmente uma solução ao terminar o contrato da empresa que estava trabalhando, entraria automaticamente a nova empresa por mais 10 anos. Nós tivemos uma representação no Tribunal de Contas, através do presidente da Câmara, do Ari, e isso bloqueou a nossa licitação em andamento. Então, nós não conseguimos contratar, no dia 7 de novembro passado, a nova empresa. Tivemos que esperar a manifestação do Tribunal. O Tribunal se manifestou sexta-feira, dizendo que foi improcedente a representação do vereador, fez alguns apontamentos de ajustes que a gente deve fazer no edital, que são simples. Por exemplo, vocês estão pedindo capital social de 2 milhões, e sugerimos que seja menos. Coisas menores, que a gente vai publicar o edital definitivo em poucos dias também, já respaldado pelo Tribunal de Contas. E aí nos garante esse contrato definitivo, que é o nosso objetivo principal.